De muita gente, eu acho que tem muito foneão que ama essa música Levanta as mãos, esse camarote também, o meu bloco também Levanta as mãos e balança comigo assim, ó A minha história de amor começou, era carnaval, canta aí Amor, a primeira vista eu sei, ao olhar você, me apaixonei A minha, a minha história de amor começou, era carnaval, canta! Amor, a primeira vista eu sei, ao olhar você, me apaixonei E me beija, me beija, me abraça, e fala pra mim poesias no meio da praça Amor, a lua e o mar, as esmeras do céu Olha o suíço! Vai! Vai! Seu corpo vem atrás do sul, vem de calor Sobe, vira! Me chama! Eu amo, eu amo, eu amo, eu amo! É você! Eu amo, 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 eu amo Me faz doar as horas da missão Eu sou o senhor, tô sempre o refrão Ficamos assim então Balança, balança, balança! A minha história de ator começou Era carnaval, era salvador Tocaninhos, beijo! Eu me abraço e me beijar Me beijar, me abraçar E falar pra mim por esse baixo meio da praça A lua e o mar As estrelas do céu Seu papaga, luz, o fim de calor Sobe pra cá! Seu papaga, luz, o fim de calor Seu papaga, luz, o fim de calor É dar os segredos que param pra mim O papo de mel e a fute de jazim Sou louco, sou louco por você até o fim Me faz soar as horas da missão Eu sou seu tom, você é meu refrão Ficamos assim então Sou louco, sou louco por você até o fim Me faz soar as horas da missão Eu sou seu tom, você é meu refrão Ficamos assim então Ficamos assim então Ficamos assim então Ficamos assim então Ficamos assim Ficamos assim